Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento, o assunto proibido, o coronavírus. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. É muito importante que você faça isso, porque o Mural Científico ainda é um canal pequenininho. A gente precisa de público pra conseguir alcançar mais pessoas com os nossos vídeos. Então, dá aquela força, se você não é inscrito ainda, clica em se inscrever aqui embaixo, no botãozinho vermelho, e ajuda a gente. Bom, eu chamei o coronavírus de assunto proibido, porque todos os vídeos sobre corona estão sendo desmonetizados aqui no YouTube, o que honestamente é positivo, que impede o charlatão de falar besteira, e isso também acaba tirando um pouco o incentivo de a gente que trabalha com divulgação científica, mas eu não faço dinheiro com o YouTube! Então, eu tô imune a essa questão e eu posso fazer um vídeo aqui pra vocês, mas eu nem ia, pra ser bem sincero, porque já tem muita gente de muita qualidade cobrindo a questão do coronavírus. Você tem o Átila, que tá fazendo uma cobertura excepcional, você tem as meninas do Nunca Vi um Cientista, que também estão fazendo um trabalho excelente. Fora que já tá enchendo o saco falar de corona o tempo inteiro, não é verdade? Porém, a situação tá ficando pior, a pandemia tá se alastrando, lá foi declarada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, então, infelizmente, não vai ter como fugir. Esse é o acontecimento desse mês, a gente vai ter que falar a respeito. E eu vou fazer um esforço pra procurar ângulos que não estão sendo abordados tanto assim por outros canais. Coisa que tá passando batida, como, por exemplo, a notícia de hoje. Uma notícia que, honestamente, me preocupou um bocado e que eu tô surpreso que não tá causando uma comoção maior entre o público. Basicamente, um grupo de cientistas chineses descobriu que o coronavírus pode causar danos permanentes no pulmão das pessoas afetadas pela doença. Os cientistas observaram os casos de 12 pacientes do novo coronavírus, o Covid-19. É que haviam contraído a doença e haviam se recuperado. Desses 12 pacientes, 3 deles, de 2 a 3, na verdade, a matéria diz, mas, enfim, vamos contar 3. 3 desses pacientes apresentaram problemas duradouros. Esses pacientes observaram mudanças na sua capacidade respiratória. Especificamente, eles começaram a observar que eles estavam tendo mais dificuldade em fazer algumas tarefas simples, como, por exemplo, andar mais rápido estava deixando eles ofegantes, sem ar. Os cientistas estimam que esses pacientes perderam de 20 a 30% da sua capacidade respiratória normal. Além disso, eles fizeram exames de imagem, 9 desses 12 pacientes, no pulmão, para pegar uma imagem do pulmão desses pacientes. E eles observaram que esses pacientes haviam, sim, sofrido uma lesão no órgão, mesmo depois da recuperação. Ok, essa é uma notícia bem preocupante, mas calma. Vamos respirar fundo e não entrar em pânico e observar essa situação com calma. Foram 3 pacientes, de um total de 12, que observaram uma queda significativa na capacidade respiratória. Isso dá 25%, não é todo mundo. Não é nem a maioria. Se esse estudo estiver certo, se isso realmente for observado em outros lugares, ainda assim, a gente está falando só de 25% dos casos. É um risco maior do que eu gostaria, mas não é um risco tão alto que torna a infecção uma sentença definitiva. De que se você pegou o coronavírus, você vai ter uma perda na sua capacidade respiratória. Além disso, ainda que se esteja falando de dano permanente, a gente não sabe como que esses casos vão progredir. É possível que esses casos até piorem com esses pacientes desenvolvendo fibrose, mas também é possível que esse dano seja reduzido ao longo do tempo. Além disso, os cientistas reforçaram que a prática de exercícios físicos pode ajudar a recuperar essa capacidade respiratória, retornando ela para algo mais próximo do normal. Portanto, a gente precisa esperar para ver como que esses pacientes vão ficar de fato a longo prazo, bem como investigar se isso acontece mesmo no mundo inteiro, se é comum mesmo desenvolver essa complicação permanente. Como basicamente tudo que envolve o coronavírus não é caso para pânico, mas é sim caso para preocupação. Qualquer doença que desenvolva sequelas a longo prazo é mais preocupante, é mais assustadora, de que uma doença que simplesmente vem, passa e deixa o paciente bem. Se você é um atleta ou algum trabalhador que dependa muito da sua capacidade física, como um pedreiro, um eletricista, um cortador de cana, você precisa tomar um cuidado maior com o vírus para não contrair essa infecção e não acabar desenvolvendo esse problema, já que vai afetar diretamente o seu ganha-pão. Então, independente da sua idade, se você trabalha muito com o físico, cuidado. Além disso, antes muitos jovens estavam agindo como se o corona não fosse exatamente um problema deles, a chance de morrer era muito baixa, então dane-se. Agora, definitivamente é, você pode ter uma sequela que você vai cagar o resto da sua vida se você contrair essa infecção, então se cuida. Mas ao mesmo tempo, se você pegar a doença, calma, não é todo mundo que está desenvolvendo essa questão e a gente ainda precisa investigar ela mais a fundo antes de bater o martelo sobre qual a gravidade desse dano, quanto tempo ele dura. As medidas, por um momento, são as mesmas. Fica dentro de casa o máximo que você puder, lava bem as mãos, evita contato com as pessoas, usa álcool em gel se for necessário, se você não tiver uma pia acessível, use a máscara se, e somente se, você estiver doente, para você não transmitir para outras pessoas, evite contato com as pessoas de forma geral, contato físico, etc, e evita ficar tocando no seu rosto, nos seus olhos, na sua boca, etc, para você não acabar contraindo o vírus caso suas mãos estejam infectadas. Fiquem bem, fiquem calmos, respirem fundo, a gente vai passar por isso. E por hoje é só, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se você gostou, deixe seu gostei, se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa. Além disso, eu queria pedir desculpas pela iluminação, que eu sei que está bem abaixo do ideal, eu estou bem escuro daqui para cima, porque eu estou tendo que gravar iluminando de baixo para cima, porque eu me mudei, só que na mudança, os meus aparelhos de iluminação quebraram, a lâmpada está funcionando, mas eu não consigo mais ajustar a angulação dele, então o melhor que eu consigo fazer é deixar eles o mais baixo possível, apontando para cima, por força da gravidade. Só que daí a gente tem essa iluminação meio merda que vocês estão vendo. Eu vou tentar comprar equipamentos novos assim que possível, só que eu ainda não estou recebendo bolsa, então vamos ver como eu vou fazer, mas eu vou tentar assim que possível comprar algo novo para conseguir iluminar decente e a gente voltar a gravar vídeos legais. Mas agora eu estou com um espaço meu, eu estou com um espaço na casa que eu consigo fazer meio que um mini estúdio, que é na verdade só uma parede, mas enfim, é um espaço para mim gravar, um negócio que eu nunca tive. Então é isso aí, vai ser legal, esse ano a gente vai pegar mais pesado aqui no canal. Como sempre, fontes vão estar no comentário fixado e a recomendação de livros da semana é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, porque é o que eu recomendo quando eu estou sem ideias, porque é provavelmente o melhor livro já escrito, eu diria que sim. E é isso, muito obrigado e até a próxima!